Olá, professora, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa oitava formação em ATPC aqui da Diretoria de Ensino de Mauá. Primeiramente, né, um bom e feliz retorno para todos nós. Muito bem, hoje nós teremos, compartilhar aqui a minha tela com vocês, para que possamos iniciar aqui a nossa formação. Vocês sabem que essa é a gravação para que vocês possam consultar posteriormente, né, ou possam cumprir aí o momento, né, cumprir esse horário de ATPC para quem ainda não está com o seu horário, né, adequado aí dentro das escolas, que a gente sabe que está bem complicado, né, para a gente conseguir coordenar tantas, né, tantas demandas. Mas vamos lá. Gostaria de apresentar para vocês, que eu acabei me esquecendo, né, na ATPC de julho, é o nosso logo do Núcleo Pedagógico. Então, ele está bem, ele foi eleito por nós, né, então nós gostaríamos de compartilhar com vocês, que agora nós temos também um logo específico, então sempre vai ter aqui, é, nos identificando, né, e nos acompanhando em nossas formações, tá bom? Muito bem. Então, o nosso percurso de hoje, vou apresentar para vocês os nossos objetivos, teremos aqui um momento de sensibilização, e por ser a gravação, então, nós não teremos, né, essas contribuições de vocês que nós teremos, né, no momento ao vivo. Nós, é, vamos retomar, né, os resultados, né, do nosso replanejamento. Temos aí o tema, o esporte, teremos um desafio para vocês. Também um tema que foi solicitado, que é uma transmissão simultânea, né, como realizar a transmissão simultânea, utilizando, né, o aplicativo lá do Centro de Mídias, e nós temos aí a contribuição da nossa PCNP e Mariângela, né, de tecnologia. E também vamos falar um pouquinho sobre a lista de presença. Muito bem. Os nossos objetivos de hoje, então, é apresentar para vocês os dados do nosso replanejamento, para como vamos trabalhar agora no segundo semestre, o tema, o esporte, que nós vamos refletir, né, dentro da nossa realidade escolar, e conhecer melhor uma transmissão simultânea pelo Centro de Mídias. Então, a nossa sensibilização, eu escolhi esta imagem, né, então a gente sabe que na nossa TPC ao vivo nós teremos, com certeza, grandes contribuições. Mas o que me chama, né, muito a atenção é da proximidade da nossa realidade, né, a gente tem muito próximo isso, né, a questão dos talentos, né, dos nossos alunos, e nós vamos ter momentos ali para a gente poder refletir dessa importância, né, desse incentivo a uma modalidade. E aí é claro que eu escolhi, talvez, a modalidade que seja uma modalidade mais querida, né, digamos assim, por todos, pela facilidade, pelos desafios, pelas conquistas, por tudo, né, o que ela nos traz, que é o atletismo. E linda demais, né, para a gente poder assistir. Muito bem. Então, vamos lá. Então, primeiro, sobre o nosso replanejamento, vou trazer para vocês aqui os resultados das nossas, das contribuições que vocês fizeram, né. Primeiro foi em relação, para participar, né, das dificuldades que vocês apresentaram no primeiro semestre, né, no momento nós estávamos remoto, e nós tínhamos ali as escolas de Rio Grande e Ribeirão, né, híbridas, para participar das ATPCs da diretoria de ensino. Então, nós tivemos aqui um grande número de respostas no dia, né, 101 respostas, e aí nós tivemos essas dificuldades, né. Primeiro, em relação ao horário. Então, nós temos aí o nosso momento de ATPC a cada 15 dias, praticamente, né, da diretoria de ensino, que ela está dentro do dia de formação, né, de linguagens e códigos, então, educação física está aqui dentro. E a gente sabe o quanto, né, e aqui traz também, de verdade, essa dificuldade para conseguir organizar e acertar esses horários de formação, né. Então, de verdade, é algo que é concreto, né, a gente entende que uma grande maioria consegue realizar, mas a gente tem aqui, né, números, né, representativos, né, que não consegue, então, 12, 16, né, tem um aqui que está, né, que está realmente totalmente fora, mas, assim, 38 pessoas é um número muito, muito importante para a gente poder repensar e pensar juntos, né, como resolver esse problema. Bom, então, a gente tem aqui também, em relação à organização dos temas, como nós fizemos, né, o semestre passado, nós fomos realizando e fomos fazendo esse levantamento de uma maneira gradativa, e aí vocês foram sinalizando quais os temas, né, que tinham ali mais urgência para a gente poder trazer para vocês, né, para que pudesse contribuir nessa formação docente. E aí nós realizamos no primeiro semestre, então a gente esteve aqui. A grande maioria a gente conseguiu atender as expectativas, mas a gente atendeu parcialmente, né, atendi parcialmente aqui, né, 25 pessoas, né, então a gente vai estar redescobrindo juntos aí novos caminhos para que a gente consiga atender, né, de uma maneira mais total, tá bom? Então, a gente tem aqui a apresentação e o desenvolvimento das ATPCs, dessa maneira como, né, nós organizamos. Eu organizo uma gravação para atender quem não consegue participar do momento ao vivo, que geralmente são as quartas-feiras, né, nas nossas semanadas, às 10h às 11h30. E a maneira como nós conseguimos apresentar, né, utilizando esses recursos, fazendo algumas interações, e aí a gente tem, né, uma grande maioria. A gente consegue atingir que elas, as nossas formações, elas têm sido esclarecedoras, né, elas têm sido objetivas, ela tem contribuído ali para a formação. Mas eu ainda preciso melhorar, né, que ainda tem outros itens que entraram aqui, e ainda três que ainda eu não consigo atingir, porque falta objetividade, falta clareza. Então, nós vamos aí buscando juntos as soluções. E aí eu pedi, né, quais seriam as sugestões, né, para que vocês, desses, dos temas, porque a nossa formação da diretoria, ela está voltada para o currículo, né, então, nós temos aqui somente que nos atentar à parte pedagógica do currículo, né, esse é o meu compromisso nessa formação com vocês. Mas, além disso, a gente sabe que o nosso currículo, ele precisa, ele é dinâmico, né, ele está sempre em movimento, e assim como a escola, né, para atender os alunos, então a gente tem algumas situações que são emergenciais, né, que a gente precisa obter esse conhecimento para que as coisas consigam fluir de uma maneira mais leve, né, para todos. Então, aqui apareceram, né, esses temas aqui de sugestões, né. Primeiro foi a transmissão simultânea, né, pelo aplicativo, porque é algo que vocês vão estar utilizando bastante, né, agora nesse retorno, principalmente pelo celular, a gente sabe que tem equipamentos, mas assim, para nós que, né, estaremos na quadra, talvez o celular seja, né, um recurso muito, né, muito interessante, muito bom para a gente. E aí apareceu atividade circense, atividades, né, de dobraduras, também para a gente retomar o tema de inclusão, os esportes olímpicos e paralímpicos, questão da saúde, sugestão de material para trabalhar no híbrido. Então, são temas que nós vamos, que eu estarei trazendo para vocês, de uma maneira, né, assim que a gente conseguir organizar, né, e a gente vai trazendo para que a gente possa ir sanando aí essas, né, essas nossas dificuldades também. E aí foi feito também, né, os temas de prioridade, quais são os assuntos que a gente gostaria de refletir um pouquinho mais, né, de ter essa compreensão dentro, né, do nosso currículo, como que eles se apresentam. E aí nós fizemos a lista. Então, em questão de prioridade, né, o primeiro foi esporte, o segundo, brincadeiras e jogos, o terceiro, corpo, movimento e saúde, o quarto, ginásticas, cinco, competências socioemocionais, sexto, ficou empatado, né, metodologias e projetos, e avaliação e registro, sete, danças, oitavo, práticas corporais, e nove, lutas. Como esses temas, eles surgiram como prioridades, eu espero conseguir ir cumprindo ali na ordem, mas talvez a gente tenha necessidade de fazer algumas alterações, né, para que a gente consiga ir atender a demanda ali do próprio currículo, tá bom? Muito bem. Então, o tema para a nossa reflexão de hoje é o esporte. Então, é muito gratificante a gente poder trazer esse tema para a nossa reflexão, porque eu entendo que é um tema que nos aproxima muito, muito, né, mas muito mesmo da nossa escolha pela disciplina de educação física. Eu acredito que todos nós, em algum momento, né, de nossas vidas, a gente teve ali um contato com o esporte e esse contato nos encantou, né, então eu acredito que o esporte, dentre tantos benefícios, ele tem esse encantamento com o ser humano, né. E aí eu trago para vocês uma definição, né, que está lá no Educa Mais Brasil, que eu entendo que ela vem de encontro com aquilo que eu quero levar para a discussão, tá bom? Então, é. Esportes podem ser definidos como atividades físicas que visam equilibrar a saúde e melhorar a aptidão física, mental. Além disso, é possível afirmar que os esportes são atividades sujeitas a regulamentos e que geralmente visam a competição entre os participantes. No âmbito social, os esportes podem ser identificados como um fenômeno sociocultural, que envolve a prática de atividades físicas com caráter recreativo ou profissional. Tais atividades também podem contribuir para a formação, o desenvolvimento e a inclusão do indivíduo na sociedade. Então, nós temos aqui... O esporte, essa definição, eu entendo que ela vem muito de encontro com o que nós temos no nosso currículo paulista. Se a gente parar para pensar até mesmo a definição de esporte de 30, 40 anos atrás, a gente vai perceber que era muito mais restrito, voltado mais para a competição. E hoje a gente já tem um olhar muito maior para o esporte visando justamente esses benefícios que traz. Então, a gente vai se apegar nisso. Tá bom? Então, além dos benefícios físicos para o corpo, estudos mostram que os esportes colaboram positivamente para a saúde mental dos praticantes. Então, a realização constante de uma atividade física bem planejada oferece uma melhor qualidade de vida por meio de benefícios como o aumento da concentração, redução do estresse, prevenção da depressão, melhoria na qualidade do sono, manutenção do peso ideal, desenvolvimento da confiança e melhoria no desempenho escolar. Muito bem. Então, perante essa definição, tem tudo a ver nesse momento. Nesse momento em que nós estamos retornando para o presencial, em que ainda nós estamos num período pandêmico, em que nós temos que ter todos os cuidados para ter esse retorno, que a gente sabe que nós não teremos um retorno que seja o que era considerado muito normal até antes da pandemia, mas nós teremos novas condições de relacionamento, de retomada. então a gente entende que o esporte ele traz esses benefícios e se a gente parar para pensar nesse período pandêmico, todos nós precisamos de uma atividade física bem planejada, não é mesmo? E aí a gente tem que ter esse olhar, nós, enquanto professores de educação física, ter esse olhar desse esporte dentro da escola. Muito bem, então continuando, né? Então, por outro lado, a ausência de atividades físicas leva a um estilo de vida sedentário e provoca distúrbios como doenças cardiovasculares como infarto ou AVC, envelhecimento precoce, acúmulo de gordura abdominal, má alimentação, obesidade, infertilidade e estresse. Então, se a gente sabe que a ausência dessas atividades provoca, né? Todos esses distúrbios, quando a gente para para pensar nesse período em que nós estamos, né? Vivendo, como que nós podemos oferecer as atividades físicas para que os nossos alunos, eles tenham os benefícios? Porque a gente sabe que todas, né? Que todos esses distúrbios estão muito presentes, né? Em todos os níveis da nossa sociedade, e aí é que entra a nossa, o nosso olhar para o esporte dentro da escola, né? Então, como apresentar o esporte na escola? Nós sabemos que se fosse pensar em esporte a, para os anos iniciais, há três décadas atrás, era muito, muito complexo, porque nós tínhamos muitos, né? Pedagogos, inclusive, que eles achavam que iria esportivizar, iria, né? Colocar um alto rendimento e que a criança, ela não iria, né? Teria, na verdade, era, assim, aquele medo, né? De que acontecesse alguma coisa, né? Algum, alguma situação ali, para o desenvolvimento da criança. e aí a gente teve a oportunidade, né? De comprovar, né? De diversos estudos ali, comprovando dessa, desses benefícios mesmo que, né? Para as nossas crianças dos anos iniciais. Então, a gente teve a oportunidade de ver o esporte se desenvolver, né? Dentro das escolas, até mesmo agora nos anos iniciais, nessa última década, né? Se a gente pensar três décadas atrás, eram poucos professores que acabavam trabalhando de uma maneira ali com o esporte, né? Voltada ali para os anos iniciais. Porque se tinha muito essa questão, né? Desse medo, né? De que fosse algo de alto rendimento e queria, né? Acabar prejudicando ali a criança. E umas conversas também que a gente tinha, que era a questão do atestado médico, né? Como você vai colocar a criança para fazer o esporte e de repente a criança não tem o atestado médico, né? E essa, né? E a gente sabe que é muito relativo, tudo depende dessa questão ser bem planejada, ser bem organizada, mas quando a gente tem um olhar para para a nossa, para o nosso trabalho, que é dentro de uma instituição muito grande, aí a gente compreende que a gente tem algumas limitações em relação ao atestado médico e quando a gente também, né? Trabalha no particular, trabalha em outras redes e a gente vê que muitas vezes o atestado médico também não é garantia nenhuma, né? Porque situações podem acontecer e de repente, né? Não foi, né? Ali diagnosticado. Então, o que é fundamental é a gente ter atividade bem planejada, de acordo para aquela faixa etária, dentro do, é conhecer, né? Então, nada melhor do que a gente conhecer. Então, quando, e aí a gente traz para nós, né? Enquanto professores. Por isso que durante as atividades remotas nós ficamos muito limitados, não é? Porque como até mesmo preparar uma atividade física para uma criança que a gente acaba muitas vezes, né? Isso aconteceu com todos. Conhecer o aluno muitas vezes só ali, né? É pela tela, né? Então, é muito difícil. Então, a gente deu uma segurada, sim, as orientações para que a gente tivesse muita cautela, para que a gente pudesse, né? Ter mais segurança, na verdade, para poder desenvolver, né? O nosso trabalho. E aí a gente vai ter, desde o primeiro ano, a gente traz a modalidade, a unidade, né? O esporte para que a criança ela comece esses contatos e tenha esse olhar de uma maneira muito gradual. Então, isso é muito interessante, porque a gente vai percebendo que mesmo no primeiro aninho a gente vai falar de esporte, vai colocar a criança para ter alguma vivência, alguma experiência bem segura em relação às modalidades esportivas que são possíveis e ali já começar a plantar aquela sementinha. A importância, né? Das regras, do regulamento, da questão da competição, de ganhar, de perder, né? Então, do trabalho coletivo. Então, a gente percebe que dentro dos anos iniciais, assim como dos anos finais e também para o ensino médio, o esporte, toda a unidade, elas estão de uma maneira, né? Uma sequência crescente para que a gente tenha essa condição, né? A segurar, né? Essas vivências para os nossos estudantes. e assim vai, né? Durante todos os anos iniciais. Então, para que a gente consiga apresentar essa, o esporte, né? E é claro, e eu sempre falava, né? Isso há quase 30 anos atrás, a gente sempre falava assim, olha, para a gente que trabalhava no particular e trabalhava daquela maneira, né? Já crescente com os fundamentos, com os jogos pré-desportivos, então quando a criança ela chegava na antiga quarta série, a gente fala assim, na antiga terceira série, a gente fala assim, nossa, parece que o corpo pede, né? Para uma modalidade esportiva. Então, isso há 30 anos atrás, né? Está realmente ensinando ali as regras do handball, as regras do basquete, as regras do vôlei para a criança de terceira série, antiga terceira série, não era uma coisa muito comum, porque as pessoas achavam que era meio, né? Você estava forçando demais, e na verdade não, porque a gente estava ali numa linha, num desenvolvimento, e então parecia que a criança, né? O próprio desenvolvimento, ele pedia ali uma modalidade esportiva, né? Então, foi muito gratificante poder ter isso de uma maneira bem concreta no nosso currículo. Então, a gente já tem a questão do esporte, né? em todo o ensino, apresentando de uma maneira gradual as vivências, e aí a gente vai perceber que há necessidade de se, que se tenha essa, essa repetição de vivências, até mesmo para as crianças terem aquele recurso de memória. então, a gente percebe que não há nada de errado, né? Em a gente estar trabalhando um esporte, e de repente a criançada se identificou e quer ficar naquele esporte, quer ficar, e quer ficar. Aí a gente tem que, chega um momento que a gente tem, opa, tem mais coisas para a gente aprender, então vamos lá. Mas aí você percebe que no momento em que a criança, ela conseguiu entender, né, as regras, né, o todo ali do regulamento, aceitou esses desafios, ela tem essa questão de a cada aula ir se superando, né? Então, esse é um gostinho que é legal. Então, isso que desperta a criança de querer estar refazendo, né, repetindo, né? Então, isso é muito bom, é sinal de que o corpo, a gente percebe, né, professor de educação física, a gente percebe essa evolução, né, nos movimentos, né, nessa ampliação do repertório motor, nessas características, né, mais definidas ali da modalidade, já desde os anos iniciais, né, isso é muito importante. Muito bem. Então, quando a gente chega nos anos finais, a gente tem, já, o nosso aluno que já traz, né, de uma certa forma, nessa expressão corporal, esse repertório motor, esses movimentos, né, do esporte, e aí a gente realmente tem que, nessa faixa etária, né, dos nossos alunos ali, né, de 11 anos até 14, né, 15 anos, é assim, é uma, é uma vontade, né, é uma necessidade muito grande de estar envolvido ali com uma modalidade esportiva, né, com, né, com determinado esporte. E a gente percebe, observa talentos, né, nós observamos, sim, nós temos muitos talentos dentro das escolas, e aí a gente tem o nosso currículo que lhe dá a oportunidade para a gente estar despertando, levando para os alunos, né, modalidades que talvez não sejam tão comuns, né, para eles, então ali está a nossa responsabilidade de fazer as adequações, de fazer, né, talvez ali, né, uma explanação através de vídeo para que ele tenha, né, uma noção, mas a vivência ela é fundamental, né, as características da modalidade esportiva, né, o que caracteriza aquela modalidade esportiva, então, é muito importante. A gente vai ter em todo o ensino fundamental dos anos finais, é muito esporte envolvido, né, justamente porque vem de acordo com essa necessidade dessa faixa etária, né, então a gente pode e deve explorar e muito, né, sempre com aulas bem planejadas para que eles consigam realmente se aprofundar. E nós temos, né, dentro da secretaria também um incentivo para isso, que são as nossas turmas, né, de atividades curriculares desportivas, que é justamente para trazer esse benefício. E aí eu convido vocês, professores, né, para a gente, vocês, dentro da sua realidade, né, de comunidade escolar, qual seria a modalidade esportiva, né, que mais atenderia essa clientela? Será que é tão simples assim? Primeiro, a gente tem que fazer um levantamento para conhecer essa comunidade escolar, para entender, né, qual seria essa modalidade esportiva a oferecer para eles. as atividades curriculares desportivas, ela tem a sua própria resolução e ela pode ser criada justamente para atender essa necessidade de cada comunidade. Então, eu entendo que a partir do ano que vem, principalmente, nós temos esse compromisso, né, enquanto educador, né, educador, e principalmente como professor de educação física. se nós temos aqui os benefícios do esporte e, em contrapartida, a gente tem todos esses distúrbios e, e nesse período, né, que nós, né, estamos passando, a gente sabe a importância de incentivar para que o aluno tenha ali, adquira esses benefícios, então, nós temos ali as nossas atividades curriculares desportivas. Eu convido vocês a entrarem no site da diretoria quando tiver um tempinho, ler a nossa resolução, né, que é de 2016, que eu entendo que ela atende bastante as nossas escolas, para que vocês pensem, repensem e ofereçam, né, para os alunos essas modalidades. É claro que tem que ser algo, é como o esporte, né, eu penso assim, é como o esporte, o esporte quando a gente, principalmente agora, na Olimpíada, quando você vê, né, até mesmo, né, o Alisson, né, no atletismo lá, fazendo, saltando as barreiras e tudo, o Alisson, ele foi aluno, né, de escola pública, ele participou de jogos escolares, assim como o Tiago, né, o Tiago, né, do salto com vara, também, é, muitos, né, talvez não, não participaram, né, da final estadual, mas são alunos da, da rede. Então, isso é muito gratificante, que foram talentos, que foram descobertos, por quê? Porque a gente teve oportunidade de oferecer as atividades curriculares desportivas. E como no esporte, a gente tem que pensar que o esporte, ele não traz esse isolamento, ninguém é sozinho, tudo que a gente faz é dentro de um coletivo em prol para um e um prol para todos, não é verdade? Então, o próprio desafio, né, de oferecer essas aulas dentro do currículo, nos leva, nos faz observar que nós temos talentos, então, se nós temos esses talentos enquanto professor de educação física, a gente pode dar essa oportunidade dentro das escolas. A gente sabe que é muito difícil as cidades, né, elas terem de uma maneira organizada e atender, né, uma demanda muito grande para o lado esportivo. A gente sabe dessa dificuldade é em todo o Brasil, não é só, né, na nossa região. Mas, por um outro lado, a gente tem a oportunidade de oferecer o que é possível, aquilo que é dentro da escola, né? Muito bem, então, continuando aqui, a gente vai ter dentro do oitavo, novo, né, e do nono ano também, todos os tipos de esporte, né, para que o aluno tenha esse conhecimento. E aí, eu retomo com vocês que, enquanto professor, a gente tem essa função de mediação, né, a gente não tem direito de negar o conhecimento para o aluno. Ao contrário, nós estamos aqui como mediadores, a gente tem que buscar para oferecer para os nossos alunos, né, condições para que eles possam vivenciar aqui as modalidades esportivas. Então, a gente percebe que nos anos finais tem essa demanda bem grande, essa oferta, nós temos condições de, né, de observar talentos e ali, de repente, a gente tem a condição de oferecer essas turmas, né, curriculares esportivas às nossas ACDs. mas uma coisa é o que eu sempre digo, nada tira o brilho dos olhos do professor. Então, se o professor, se ele, ele tem na sua prática docente, na sua vivência de vida, uma modalidade esportiva, é claro que ele encanta os alunos. Mesmo que, de repente, né, nós sabemos aí que muitos têm ali as modalidades de combate, né, que nem judô, têm essa propriedade, organiza as turmas de ACDs de judô, vocês vão ver quantos talentos, né, e quantos benefícios, né, essas atividades vão trazer para os nossos alunos, tá bom? Para os anos iniciais, ainda não são permitidas, ainda não são permitidas as modalidades coletivas, né, então, a gente percebe que o nosso currículo, né, avançou, mas ainda as nossas resoluções ainda não estão acompanhando, né, mas para os anos iniciais a gente tem as modalidades individuais, que são bem interessantes, né, então, quando a gente pensa em ginásticas, a gente pode organizar uma turma de ACD de ginásticas e dentro de ginásticas a gente pode trabalhar, né, muitas, né, variações ali das ginásticas, incentivar com as apresentações, né, é muito bacana. E também a gente tem experiência do xadrez, né, e esse resultado a gente vê nos resultados escolares depois, né, muito gratificante. as escolas que nós tínhamos, né, o xadrez nos anos iniciais, a gente percebia, né, a gente fazia o acompanhamento é, das avaliações, é, o quanto eles progrediam em matemática, principalmente em matemática. Então, a gente sabe que dá muitos resultados, sim, e, e é só uma questão para a gente poder organizar, né. Muito bem, então a gente tem aqui agora um grande desafio, né, que é o ensino médio. Então, como a gente vai incentivar, né, o esporte aos estudantes do ensino médio? A gente sabe que nessa faixa etária eles estão muito preocupados, né, com essa questão de não se expor do grupo, né, do grupinho, né, bem reduzido, e muitas vezes a gente tem até dificuldades, né, para que eles, né, tenham uma participação mais, né, à vontade nas nossas aulas práticas. Então, esse sempre vai ser o nosso grande desafio. E aí, o nosso currículo, ele traz, né, de uma maneira mais ampla, para que a gente faça uma discussão por área, onde nós temos condições de trazer para o aluno esses benefícios de uma certa forma, que ele possa ter uma compreensão, né, olhando, talvez, né, conseguir olhar do lado de fora, fazer críticas, mas também é perceber, né, o quanto ele é importante dentro da sua comunidade escolar, né, para organizar até mesmo, né, ali os jogos, incentivar, e a partir daí, como que essa, como que é a oferta dessas atividades físicas, né, na sua comunidade, e a partir daí, de repente, a gente pode despertar esse gosto, porque eu entendo que esse é o grande objetivo do ensino médio, né, é trazer para o aluno como se chegasse o momento em que a gente falasse assim para eles, assim, olha, o seu corpo, ele precisa de movimento, né, o nosso corpo precisa de movimento, então, como que você cuida do seu corpo, né, mas será que somente essas aulas de educação física é suficiente, né, para você ter uma qualidade de vida, né, e quando você já estiver um pouco mais velho, como que vai ser? Então, eu acho que, né, eu acho não, eu entendo que o ensino médio, ele traz, de uma certa forma, esse tipo de provocação, como se desse um chacoalhão, né, no nosso adolescente, para mostrar para eles essa importância, e a partir daí ele ter esse conhecimento, e ele ter, e ele se superar, né, porque o esporte faz isso, né, o esporte nos traz essas condições de superação, porque quando a gente pensa no esporte, a gente sabe que não é fácil, mas a partir do momento que você inicia, que você vai se apropriando, que você tem uma competição pela frente, que você tem toda a preparação, e aí a gente entende, né, que esse, né, o quanto querer é importante, mas também o quanto nós temos nossas limitações físicas, né, e como está o nosso estado emocional, quais são as influências, então, é, dessa maneira a gente talvez, né, consiga trazer para o jovem condições, né, uma oferta muito maior do que nós tivemos, né, do que a nossa geração, né, minha geração teve, né, e a partir daí, a gente consegue trazer, não de uma maneira isolada no ensino médio, mas dentro da área, como a gente está vendo, vivenciando agora, né, no primeiro ano do ensino médio, essa, né, integração dentro da área, mas também que a gente tem essa responsabilidade, né, digamos assim, com a educação física, né, de estar levando para o aluno esse momento, né, e agora, né, como que você vai se cuidar, porque desde, né, do primeiro aninho até agora, terceiro ano, digamos assim, a gente, de uma certa forma, a gente está cuidando de você, né, duas aulas por semana, nós estamos aqui o tempo todo, né, falando sobre a importância da sua alimentação, é para você beber água, para você ter seus cuidados, para poder fazer os movimentos, né, ensinando como fazer os movimentos de uma maneira correta, a mecânica de movimento, deslocamento, respiração, os bons hábitos, e aí, quando você sair do ensino médio, como que você vai continuar isso, né, e aí a gente sabe que muitos vão procurar academia, muitos não vão procurar, né, e como que vai ficar essa atividade física, né, e será que tem um espaço para o esporte? E aí a gente entra numa grande contradição, né, porque é o que a gente vê, né, na nossa realidade das cidades, né, quando a criança, o nosso jovem, ele chega lá, né, com seus 15, 16 anos, que de repente ele gosta de uma modalidade esportiva, ele se interessa e ele quer fazer aquela modalidade esportiva, o município não tem condições de oferecer, por quê? Porque o município, ele não tem condições para atender escolinhas, né, digamos assim, então eles vão atender a base, né, então a gente sabe que fica muito difícil de ser atendido, né, a gente acompanha, né, já, já, né, várias pessoas me procuram e me perguntam, né, e a gente tenta fazer mediação e a gente sabe que eles não são atendidos, né, por conta que já estão, digamos assim, que além da idade, né, para se conseguir um rendimento adequado para a modalidade, porque muitos clubes, muitos, né, muitas instituições, né, visam isso, o resultado da modalidade, a gente sabe que o esporte, ele é assim, então ele depende dessa dedicação, depende, né, é, e aí a gente faz essa conversa com o ensino médio, eles têm essa oportunidade, e a gente tem oportunidade também de oferecer as ACDs para o ensino médio, que é onde os alunos podem ter esse momento, né, de esporte mesmo, é muito mais rico, né, com muito, como eu diria assim, com a dinâmica do esporte muito mais presente, né, então, para a gente que realiza os jogos escolares, e muitos de vocês, né, que estão aqui participando, sabe o quanto é assim, é emocionante, o quanto é incrível os nossos alunos do infantil, né, eu mesma, às vezes, eu chego em casa, eu falo assim, nossa, dá até um nó na garganta, falo assim, meu, foi o último jogo dessa turma, né, porque a gente acaba acompanhando, é, quando vem no Pré-Mirim, né, vem, às vezes, vem uma ou duas vezes só no Pré-Mirim, vem dois anos no Pré-Mirim, e depois vem dois anos no Minim, vem dois anos no Infantil, então, eu acabo guardando, né, o rostinho deles, e, e acabo, né, percebendo, né, ali o desenvolvimento, né, essa evolução dentro do esporte, e professores que trabalharam, né, há muito tempo, né, fico até sem graça de citar alguns, mas, é, assim, é, é, assim, é muito gratificante o esporte, porque a gente observa o desenvolvimento, né, a conquista dos alunos, durante, mesmo que seja no período dos jogos escolares, então, eu entendo que nós fazemos a nossa parte, mas também a gente precisa expandir, né, para que muitos ainda tenham essa oportunidade, a gente só consegue de verdade mudar, né, o nosso, o nosso redor, quando nós temos situações concretas, né, então, a partir do momento que a gente consegue incentivar o esporte ali dentro da, da escola, então, a gente vai ter condições também de incentivar o esporte, é, dentro da sociedade num todo, né, então, isso é muito, muito importante para a gente, e eu, né, sou otimista, eu acredito que o ano que vem a gente tem, principalmente, enquanto professor de educação física, muito esse compromisso com os nossos alunos, né, muito bem, então, lá no terceiro ano também a gente já tem essas condições, né, que nós estávamos falando, né, essas organizações de eventos, de festivais, até mesmo para incentivar os nossos jovens a expandir, né, não ficar somente ali dentro da, ali, né, da sua, do seu mundinho, da sua, da sua turma, mas começar a ter outros, né, olhares, até mesmo, né, para com os mais novos, né, porque já é terceiro ano, já está saindo, né, então, isso é muito gratificante, muito bem. E aí, eu fiquei pensando, falei, poderia chamar um professor para falar, né, de um esporte, que eu acredito que, eu enumerei aqui uma lista de muitos professores e, e fiquei pensando, nossa, são histórias, assim, maravilhosas, maravilhosas, só tenho a agradecer, eu sempre falo, né, que eu tenho muito orgulho da nossa diretoria de ensino, porque nós temos professores, assim, exemplares, professores de educação física, que eu me orgulho muito. Muito bem, então, chegou o momento em que a gente precisa compartilhar essa história, né, eu não, eu não me sentiria muito à vontade só de contar, por exemplo, a minha história, vou contar na história, né, o professor Ari, de repente, contar a história dele, o Martim, não é mesmo? Então, seria muito rico, eles já estão aposentados, mas, assim, ouvir histórias de quem a gente conhece pouco e que a gente não teve esse contato, essa oportunidade de se conhecer, mas que a gente pode ter um pouquinho desse conhecimento se a gente socializar, né, as nossas histórias, né, então, esse é um desafio que vai começar agora, mas que vocês não vão entregar agora, tá, e não precisa ser uma coisa, não precisa ser um livro, se você quiser escrever um livro, eu terei o maior prazer em ler, né, um artigo terei o maior prazer em ler, mas, assim, pode ser apenas uma folha, duas folhas, né, o meu nome é, né, estou com quantos anos, né, sou professor na escola estadual, qual escola, se eu sou professor também em outras redes, né, e aí contar, né, minha relação com esporte começou, como que começou a sua relação com esporte, né, deixar isso registrado é muito valioso, e hoje, esse desafio é só para vocês começarem a fazer um rascunho, tá bom, e aí depois a gente vai organizar para a gente poder ter esse material, tá bom, conto aí com a participação e aceitação, né, desse desafio por todos, tá bom, muito bem, então agora a gente vai passar, né, para o nosso quinto tópico aqui, que é a transmissão de aula simultânea, então essa transmissão, a gente tem um vídeo aqui, né, no YouTube do canal do Centro de Mídias, mas também, deixa eu parar meu compartilhamento aqui, mas também, a nossa PCNP, ela, ela também, né, colaborou, ela, ela fez aqui, especialmente para a gente, ela fez especialmente para a gente, uma, um tutorial, tá, então eu espero, né, que vocês, aproveitem aqui o tutorial, que foi feito com muito carinho pela nossa PCNP, tá bom? como realizar a interação com os alunos através do CNSP, no aplicativo do Centro de Mídias, acesse a nova sou servidor, logo a pós, seu anjo, e sua senha da Secretaria Digital Escolar, essa tela irá aparecer, na região abaixo do aplicativo, clique na parte de turmas, Nesta aba aparecerá as turmas que são atribuídas ao professor, clique na que você deseja fazer a transmissão ao vivo, aqui você está visualizando a sua turma, é possível fazer interações pelo chat, escreva na caixa de diálogo, e clique no botão azul para enviar a mensagem, mas como fazer a interação com o seu aluno por áudio e vídeo? Clique no centro da tela, onde tem o símbolo do CNSP, e esse bonequinho com a mãozinha levantada e uma câmera irá aparecer, clique nele para a interação de áudio e vídeo com o seu aluno, o professor tem direito a 40 horas semanais de transmissão com o seu aluno, essa mensagem irá aparecer, logo após clique em iniciar, A partir do momento em que o bonequinho fica azul, e a mensagem de ao vivo aparece logo acima da tela, sai indicando que você está ao vivo e transmitindo para os seus alunos, aqui você pode fazer a interação por áudio e vídeo, o aluno também pode participar dessa interação com o professor na transmissão, basta ele clicar no centro da tela onde está sendo transmitida a aula do professor, que vai aparecer o mesmo bonequinho com a mãozinha levantada, essa mensagem de solicitação para a participação ao professor irá aparecer ao aluno, e assim que ele solicitar, vai aparecer uma mensagem para o professor aceitar essa solicitação, o aluno só vai conseguir participar da sua aula se essa solicitação for aceitada, além da interação através de vídeo com os alunos, é possível você fazer compartilhamento da sua tela do celular com os alunos, clique no centro da tela e clique na configuração acima onde está indicada a seta, essa tela irá aparecer, aqui você vai clicar no botão tela, uma mensagem de sobreposição do aplicativo CMSP irá aparecer, clique em permitir e depois volte ao CMSP, essa mensagem de transmissão de tela irá aparecer, clique em iniciar agora e a partir deste momento a sua tela será compartilhada com os seus alunos, além disso é possível fazer a transmissão de vídeo do YouTube diretamente pelo aplicativo, sem precisar compartilhar a tela, para isso clique nos três pontinhos logo abaixo da telinha do CMSP, clique em YouTube Playlist, essa tela irá aparecer, clique no mais para adicionar o link do vídeo no YouTube, depois que você clicou no mais, essa caixa de diálogo irá aparecer, aqui você vai colocar o link do vídeo que você quer expor para os alunos, uma prévia do vídeo irá aparecer e aqui você tem que clicar em salvar, pronto, assim que o aluno entrar no canal o vídeo ele começa a ser exibido, não esqueça de fazer a remoção logo após a transmissão desse vídeo, pois toda vez que o aluno entrar nesse canal, esse vídeo vai continuar sendo exibido de forma contínua para os alunos, para fazer a remoção entre na playlist da mesma forma, clique nos três pontinhos do lado do vídeo que você inseriu e coloque excluir, também não esqueça de marcar o autoplay para iniciar o vídeo imediatamente assim que você colocou, salve as alterações e pronto, o vídeo será iniciado imediatamente, Outra função do aplicativo é você poder enviar notificações aos seus alunos do início da aula, por exemplo, ou então da realização de atividades. Para enviar uma notificação, clique nos três pontinhos logo abaixo da tela do CMSB, clique em enviar notificações, escreva a mensagem nessa caixa de diálogo e logo após clique em enviar, Assim que clicar em enviar, o aluno vai receber como pop-up no celular a sua notificação. Mas como você sabe quem são os alunos que estão acompanhando a sua aula? Você pode clicar logo do lado dos três pontinhos nesse bonequinho com a câmera. Ali será mostrada uma lista de quem são as pessoas que estão acompanhando a sua aula no mesmo tempo que você. Agora vamos ver como utilizar o CMSB Web para o mesmo tipo de transmissão. Antes de tudo, é necessário você ir no aplicativo do CMSB para obter a chave de acesso. Entrando no aplicativo, clique nos três isquinhos no lado do Centro de Mídia São Paulo. Clique em Acesso CMSB Web. Nesse local irá aparecer sua chave de acesso. Anote ela, pois é com ela que você irá acessar o CMSB Web. O site para você acessar o CMSB Web é cmsbweb.ip.tv Nessa tela você vai clicar em Sou Servidor. Para acessar digite o seu IG e a chave de acesso que estava lá no aplicativo. Seguindo praticamente o mesmo caminho do celular, clique na parte de cima do site em Turmas. Logo após, irá aparecer as suas turmas. Selecione a turma que você fará a transmissão. Para fazer a interação através do chat com os seus alunos, clique na caixa de diálogo e apenas digite a mensagem. Para fazer a interação por vídeo com o seu aluno, clique no bonequinho com a câmera e a mãozinha levantada, que fica acima da tela de exibição. Uma mensagem, se você deseja iniciar a transmissão, irá aparecer. Clique em Confirmar. Pronto. Esses dois indicativos acima da tela indicam que sua transmissão foi iniciada. Por ali você consegue também bloquear o microfone ou o vídeo. É só clicar nos ícones acima. Para parar a transmissão, clique no bonequinho que ficou azul nesse momento. Para fazer a transmissão dessa tela, clique nos três pontinhos acima na lateral direita da sua tela. Este é o menu de configurações, onde você pode enviar as notificações, compartilhar sua tela e também montar a playlist do YouTube. Clique em Compartilhamento de Tela. Nessa aba, você vai selecionar uma tela, a janela ou então uma guia do Chrome para fazer a transmissão. Note que assim que você selecionar a tela, vai aparecer uma sombra azul ao redor dela. Clique em Compartilhar. Para parar de compartilhar, clique em Interromper Compartilhamento. Outra forma de parar o compartilhamento é voltar na tela, clicar nos três pontinhos e desmarcar a parte do Compartilhamento de Tela, que está em azul agora. Se alguma dúvida permanecer, entre em contato conosco do Dúcleo Pedagógico. Você também pode pedir o auxílio dos professores de apoio ao Tecnologias, ProTex. Muito bem. É bem complexo, não é? Aparentemente, mas eu acredito que alguns de vocês já estejam utilizando esse recurso e tendo muito sucesso. Uma questão, a tecnologia é uma questão para a gente experimentar, né? A gente não pode ter receio e tem que começar a realmente mexer e testar e ver o que não está dando certo e aí a gente vai. E o pessoal do núcleo está sempre disponível. E tem o pessoal também, né? Os ProTex nas escolas aí que vão estar auxiliando vocês com certeza. Tá bom? Então, vou falar um pouquinho da lista de presença. A lista de presença de vocês, ela vai ficar disponível até quinta-feira, tá? Que é o período que a gente vai ter que dar para quem não conseguir assistir no horário, tá? O que eu peço para vocês informarem, professor coordenador, o horário em que vocês vão estar assistindo, cumprindo este ATPC. Tá bom? E aqui estão as nossas referências, né? O material que a gente utilizou para a nossa formação de hoje e os nossos agradecimentos, né? Primeiramente, todos vocês professores presentes, mesmo que dessa maneira remota, né? Por enquanto, pela dedicação e determinação de cada um em fazer o seu melhor nesse período pandêmico. Agradecimento também, né? A PCNP, Maria Ângela, né? Por essa contribuição. Muito bem. E é isso, professores. E a gente sabe que, né? No presencial, nós teremos, né? Um pouco mais, os momentos, né? De interação serão maiores. Muito bem. Então, bom retorno a todos, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau.